Você quer apostar já? Se quiser a gente aposta. O que você quer apostar? Vou falar em apostar hoje, você tá um negócio, hein, nega? Por quê? Rapaz de céu, se eu pudesse. Não pode. Você é louca. Oi, sou. Você fica me zoando, né, que é depois ainda, né, melhorar a sua situação? Vai, né? Ó, gols pelo Brasil agora. O Test também, na Copa do Test, não é? E da Primeira Liga, Abelão, Abel Braga já começou vencendo. Venceu o David, que a gente gosta do David, né? Do Criciúma, vai vencer o Abelão. E os caras, e os caras? Mano, você pega a Renata, eu falo, não. Ah, vou te processar.